O Brasil, presença ilustre, encantadora, ela é cantora, compositora, atriz, apresentadora e agora lançando um livro. Já participou de novelas da Globo, já foi co-apresentadora do The Voice, tem uma carreira bem sucedida de cantora, lançou, faz de tudo, né? Agora ela vai estar de volta aos 15, é a série nova da Netflix. Com a Maísa. É isso? Isso. Mariana Rios, uma salva de palmas. Que maravilha. Que alegria estar aqui com vocês. Fala Mariana, como é que você está? Fala seu convite. Tudo lindo? Tudo lindo. Tudo maravilhoso? Tudo maravilhoso. Maravilhoso mesmo? Vai, zoar uma piseira. Maravilhoso, real. 100% top. Difícil estar nesse... A vida de artista é uma porcaria. Não se iludam, não se iludam porque a vida do artista é um inferno. Por quê? Porque o artista, ele sofre muito. Por quê? Ou você está comendo caviar ou você está comendo merda. E o auge dura pouco. Ou a pessoa está te bajulando. Você é top. Aí, você é um gênio. Maravilhoso. Sim. Você é um merda. Ou você está cancelado. Isso. Então você precisa ter muita... Entre o troféu e o cancelamento. Isso emocional para passar por esse turbilhão de coisas. Por isso que ela criou o livro Basta Sentir. É isso. E aí você me pergunta, do que é o livro? E eu li. Não, essa mulher é o espetáculo. Pegou agora. Eu vou te pegar o espetáculo. Eu li o prefácio. É o espetáculo. Eu li o prefácio. E faz todo o sentido na carreira artística, como você tocou, altos e baixos. E ela tem uma técnica, um método para isso acontecer. Não, mas isso não é para os fracos. Mas ela tem aqui. E baseado no autoconhecimento. Estou correto? Não, e baseado em fatos reais. Da vida. É, porque no livro eu conto a história, a minha história de vida. E esse método que eu chamo de Basta Sentir, é uma coisa que veio comigo. Eu só criei um nome para conseguir passar para as pessoas o que funcionou para mim. E eu acho que a vida, ela é sobre essa troca. De repente, o que funciona para você e você divide comigo, eu posso levar para mim. Levar para a minha vida, para a minha caminhada. E acho que não só a vida do artista, mas todos nós passamos por problemas, por questões. Não, artista. Eu pego os caras. Por quê, gente? Pega um casuza. Por quê? Porque é muito melhor na sua vida fazer uma faculdade, ser um engenheiro. Exato. Tem um diploma de advogado. Você vai lá, você constrói um prédio, você faz... Atende no consultório. Tá certo, tá certo. Você vai para a tua casa tranquilo. O artista não. Ou você é gênio, ou você é um bosta. Não é isso, Mariana? Não é isso? Olha, eu acho que a gente, não só isso, mas eu acho que a gente é mais cobrado também, né? Porque você acaba sendo muito visto. Então, realmente, o que você faz, ele tem que gerar uma diferença, alguma coisa ali para você ser visto com outros olhos e não ser cancelado. Então, tudo tem uma dimensão e uma proporção muito maior do que uma pessoa com uma vida normal. Mas você faz tudo bem. É. O que mais... Por exemplo... Eu acho que eu sou a cara de pau mesmo. Pega lá, ó, pega lá, pega lá, é... Eu vou me arriscando, vou fazer ela. Ô, Delari, que deu o dedê? Põe imagens aí, velho. Põe aí, Mariana Rios, Moon River. Só para dar uma humilhada. Moon River é do... O acústico... Sim. O acústico dessa moça... Você abre um vinho, meu. Eu, puta, eu bebo, eu assisto, eu aplaudo sozinho. Você fica emocionado, você chora, dá risada. Aplaudi sozinho. É muito bom. E vou dizer uma coisa para você, e faz tudo bem. Sim. A tua. Pior que é mesmo. O livro ainda não... Obrigada. O livro ainda não... Ó, por favor, põe aí. Olha lá. Ó, por favor, põe aí. Olha o cello, ó. Quantas vezes eu coloquei isso, me embriaguei e chorei. Picou de rosão na varanda. Chorou sozinho. Não, na varanda não. Ó, toca o seu coração. Aquele vento... Na cara. Olha aí, ó. Aquela vontade de ligar para... Isso aqui, meu irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Oh, meu irmão. Quantas vezes, quantas vezes eu choro... Ah, me arrepiei agora. Imagina com uma vodiqueta. Depois da terceira dose, você abraça também. Mas não é isso, hein? Ah, esse foi um projeto muito legal, assim, que eu fiz com o Flavinho, que é o pianista e o Serrone, que toca o cello. E, assim, de brincadeira. Vamos fazer, vamos pegar um estúdio, vamos gravar quatro músicas já conhecidas, que eu gosto de cantar. E eu gosto de cantar de tudo, assim. Eu canto tudo. Eu cresci cantora de bar, sabe? Você foi cantora de barzinho. Sete anos, né? Você era normal. Eu comecei a cantar com sete, oito anos de idade. Com doze anos, eu já estava cantando em festa. Com sete anos, eu cantava no estúdio, gravava jingle pra rádio, televisão. E, assim, passei a minha infância. Estudava de manhã, passava a tarde no estúdio gravando. E aí, com dez anos, onze anos, eu formei minha primeira banda e já cantava em festinha infantil. Depois, já fui pra bar. Então, quando você canta no bar, você tem que agradar todo mundo. Então, as pessoas, ah, canta isso. Agora eu quero ouvir. É, assim, o tempo inteiro. Chato, chato, tá vendo? E aí... Baile de formatura, tem que ter tudo. É, então eu não tenho... É, baile de formatura, casamento. Eu sempre cantei de tudo. Eu nunca tive um estilo. Eu nunca consegui escolher e definir esse estilo. Então, por isso que, hoje, eu entendo que, assim... E eu já sofri por conta disso. Das pessoas me cobrarem muito... Uma identidade. É, mas qual que é a sua identidade? Mas o que você quer fazer? Eu, poxa... Cada hora eu quero fazer uma coisa. Tem hora que eu quero atuar. Tem hora que eu não quero atuar e quero apresentar. Tem hora que eu quero só fazer meus shows. Tem hora que eu quero, sim, fazer um filme. E aí, eu comecei a... Isso virou pra mim uma cruz, assim, pra carregar. Porque era cobrança das pessoas e eu me cobrava muito também. De não saber o que quero. De não saber. Aí, no final de tudo isso, eu entendi que eu posso ser o que eu desejo ser naquele momento. Sabe? Então, mas você precisa ter estrutura pra mandar todo mundo apertar o fode. E ser bom pra caramba. Mas aí... Faz o que eu quero. Vai dormir. Não, eu agradeço muito porque eu tenho oportunidade de atuar em todas essas áreas. Quando eu falo assim... E eu agradeço demais mesmo de ter essa abertura, assim. Porque quando eu desejo atuar, eu recebo convites pra fazer tal coisa. Quando eu quero cantar, eu tenho os meus shows. Então, eu sou muito grata mesmo. Aí, quis escrever o livro. Uma grande editora. Ficou sabendo, me procurou. A gente quer... Realizar. Realizar. Quer realizar. Então, nossa. Eu sou abençoada. Por isso que eu falo. Tá tudo maravilhoso. Eu sou muito feliz. Mas os caras enchem o saco. Muito. Os canceladores. Porque os caras querem que você seja o que eles acham. Exatamente. Ele quer ter razão. Entendeu? Então, é melhor, gente, fazer um curso. Curso técnico. Exato. Uma profissão. Operador telemarketing. Uma profissão. Paramalítico. Um engenheiro. Uma coisa assim. A vida é mais tranquila. Porque o artista, ele sofre. Muito. Justamente por isso. Porque é um monte de corneteiro. E agora com a rede social. Pô, tá agora então. Nossa senhora. Só especialista. Aí é pra... Só entendido. É lógico. Aí é pra destruir a turma. E até perguntar pra você, Manu. Você falou dos canceladores. Você não acha que esse cancelamento, ele meio que oprime o artista de ser artista? Ele fica... Ele já fica num estado de defesa. Na ressaguada. Exatamente. Que atrapalha ele de ser o artista. Porque o artista é aquele cara com personalidade. Tem medo de ofender, né? Exatamente. Qualquer coisa ofende. Exato. É, eu outro dia escrevi um texto e publiquei na minha rede social falando justamente sobre isso. E o título é Não Cancele e Não Aceite Ser Cancelado. Porque, meu Deus do céu. Nós viemos aqui pra evoluir, pra aprender. Então, a gente vai errar. Durante a nossa caminhada, nós vamos errar. E quem sou eu pra te julgar, pra falar se o que você fez é certo ou errado? E quem é você pra fazer o mesmo? Eu faço muita coisa errada. Mas a gente não conta. Há muitos anos. Fora do ar. Há muitos anos. E você tá dentro do seu estágio de evolução. Que é diferente do meu. Não tá. Eu não sei. Ele já evoluiu. Eu tô numa decadência eterna. Daqui pra frente, só pra trás. É a decadência eterna. Só pra trás. Isso foi o Nile Rodgers. Do Chique. Ele falou pra você. Quer que você seja cantor e tal. Não sei o quê. A única coisa que você tem que ter certeza da tua profissão. Você não tem certeza que você vai fazer sucesso. Sim. Mas você tem certeza que a decadência virá. Ela vai chegar. Ela vai chegar. É, Rodgers. Essa fé. Isso é certeza. É. Mas até lá a trajetória que é gostosa. Mas a trajetória é o que compensa. É na trajetória que você precisa se permitir ser feliz e viver aquilo, pelo menos eu penso assim, intensamente. Porque não é o objetivo final. Ah, eu vou ser feliz e realizado quando eu alcançar meu objetivo final. Não, a trajetória tem que ser prazerosa. Senão não faz sentido. Muitas vezes a gente coloca toda a nossa satisfação pessoal na realização do sonho. E não curte o processo. E não curte o processo. E o legal é você curtir o processo. A gente não sabe até quando nós vamos estar aqui, gente. Daqui meia hora a gente pode não estar aqui mais. Pois é. Então é curtir o agora mesmo. É parar. Nossa, é muito mais passado do que futuro. Perfeito. Né? Mas é aquilo que você falou. Você tá sempre trabalhando. Sempre. Não pode deixar de trabalhar. Não dá pra ficar ocioso. Não pode deixar de trabalhar. Perder a pedalada. É, a pedalada. A pedalada do Zuzu. Eu não pedo a passada. Você não tá trabalhando mais muito. Eu pedalo sempre, de leve. Às vezes eu acelero mais, às vezes eu acelero menos. Eu vou tentando sentir. Mas eu vou falar uma coisa e posso afirmar da sua pessoa. E talvez esteja no livro e talvez é um pouco do que você falou. Chama-se inteligência emocional. No auge do sucesso ou não, conhece ela há bastante tempo. A gente fazia a porta de festa. E você sempre tratou as pessoas com muito carinho, mesmo no lugar, eu mesmo, meio suado. E você dava entrevista. Às vezes não querendo, mas dava entrevista. Sempre quis. Sempre. Mas na rede glóbulo de televisão, isso até tá terminando assim, né? Agora com o influenciador. Mas tem um negócio que o cara tá em outro patamar. Como que no sucesso você trabalhou a tua cabeça pra não ser trouxa, pra não tratar mal as pessoas? Existiu uma técnica ou você deixou isso fluir lentamente? Eu acho que o nosso caráter diz muito, a nossa criação diz muito sobre o nosso caráter e influencia muito. Então, assim, os meus pais, a minha família toda, tenho pessoas maravilhosas. Tanto na minha família quanto no meu ciclo de amigos. E isso com certeza me faz ser a pessoa que eu sou também. E a minha busca e tudo tem influência também em cima dessas pessoas, assim, o que elas me passaram e o que elas me passam no dia a dia. Como eu, eu posso falar por mim, né? Eu lutei muito pra realizar os meus sonhos, pra conquistar os meus desejos. Não foi fácil. Então, eu acho que esse processo, eu enxergo. E se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Então, quando você, eu acho que quando você vivencia isso e chega onde você quer, você olha praquilo, é claro que é uma opção, né? Você olhar praquilo com gratidão e falar, opa, eu cheguei aqui, mas olha tudo que eu passei. E entendo que a vida é essa montanha-russa. Uma hora você tá aqui em cima, outra hora você tá lá embaixo. E todos nós somos iguais. Uma hora você também vai tá aqui em cima e outra hora embaixo. Por isso é tão importante você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. No sucesso e no fracasso. Da mesma forma. Não, mas eu entendo. É difícil. Não, eu entendo o artista arrogante. Ah, pô, tudo tem acesso. Eu entendo. Eu entendo. É o fundo do meu coração. Você chega, o cara põe um tapete vermelho. Eu entendo. Não, você precisa entender. Vocês não falam tanto em empatia. Empatia. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter empatia, pô. Eu vou dizer pra você por que você tem que entender o artista arrogante. Porque nós estamos aqui com uma baita artista. Sim. Outro patamar. Bruno Henrique. E o artista é aquilo que a gente falou. Um dia ele é muito humilhado. Total. Você fazer um teste, uma novela, quando você foi fazer malhação lá. Sim. Não, você já fez 500 testes. Até hoje faz muito teste. É uma humilhação. Você é tratado que nem aquele cone. Alguém pega teu papel, você se esforçou. Que nem aquele que fala. Decorou o texto. Vai entrar uma mineira aí que não sabe nada. Aí você entra com uma humildade. Já me deu o que aconteceu um dia. Olha, tá bom. Eu já passei por muita coisa. Olha a mineirinha aí. A vida do artista é o glumor e a humilhação. O tempo inteiro. Então, o cara que foi muito humilhado. Então, ele merece. Ele merece ser arrogante. Só um pouquinho. Ele balanceia. Não é que ele mereça ser arrogante. Você tem que entender. Ele já criou uma proteção. O cara se pegou tanto. Pra que não batam mais nele, o cara já bate e se achou batendo. O cara deve ter sido muito humilhado pra ele estar agindo dessa maneira. Ai, gente, pois é. Não compensa, né? Mas é uma escolha, assim. Eu já fui muito humilhada. Já? Nossa, mas muito. Humilhada no quê? Em teste? Ó, eu... Uma das primeiras experiências, assim... Eu já tive várias. Mas uma das primeiras experiências... Quando eu morei no Rio, quando eu me mudei pro Rio, eu fazia teatro. E a minha colega ali de sala, de teatro, falou... Olha, eu sou de uma agência de modelo. Mas que também faz coisa de publicidade. Não só porque ela era alta, modelo de passarela. E eu nunca pensei em ser modelo de passarela, porque eu não tenho altura. E aí, ela falou, vou te levar lá. Porque eu sou a amiga do dono da agência. Então ele vai te receber com mais facilidade, assim. E de repente, você faz propaganda, faz algum comercial, né? Cortou um caminho pra você ir falar com o cara. Sim, sim. E eu cheguei lá com o meu book de Araxá. Eu tinha feito a sorte de Araxá. Fotos de Araxá. Fotos na cachoeira. O sonho, o sonho. Aquelas cachoeiras de Araxá. Gente, meu amor, tinha foto segurando roda. E eu tenho essas fotos até hoje. Que maravilha posta pra nós. Do trator. Pneu do trator. Eu tenho essa foto. Eu vou postar quando eu chegar em casa. Por favor. Eu tenho essa foto ainda. Então era assim, porque eu achava que era assim que fazia foto, sabe? E eu cheguei e eu já cantava. Ela tinha me visto cantar, já tinha me visto fazer algumas coisas ali na sala do teatro. Algumas apresentações. Aí ele recebeu a gente. Era um senhor mais velho. E ele falou o seguinte. Ele olhou, folheou assim meu book. Aí ele fez assim. Hum, mamãe tirou as fotos. Aí eu, é, eu toda feliz. Eu, é, gente, ele acertou, né? Aí ele falou assim, então, com essas fotos eu não te vendo pra ninguém. Ele usou uma palavra muito, ele falou uma coisa assim, que eu não gosto nem de falar. Mas eu vou falar. Fala, fala que é nóis. Mas eu não gosto, porque ele diminuiu também uma outra classe, assim. Ele falou assim, com essas fotos eu não te vendo nem pra um lixeiro. Falou assim. Falou desse jeito. Ele começou a frase assim. Nossa. Com essas fotos eu não te vendo nem pra um lixeiro. Foi primoroso. Boa noite. Aí eu peguei e fiz assim. Aí eu olhei, ela ficou super sem graça. Camila o nome dela, um beijo Camila. Aí ele falou assim. Todo mundo. Então, tem uma padaria do lado da minha casa, que tem uma menina que, ela é a sua cara. Se eu quisesse uma pessoa parecida com você na minha agência. Nossa. Eu teria chamado a menina da padaria. Porque assim, você é moreninha, não tem um olho claro, não tem uma beleza, assim. Você é uma pessoa comum, que eu acho na padaria. Então, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Aí, gente, eu fiquei em estado de choque. Aí ela falou assim. Não, o seu fulano, mas ela canta. Ele falou. Ah, que canto o quê? Eu tenho mil coisas pra fazer. Eu não posso receber vocês. Tchau. E aí eu saí. E no que eu saí, eu já desmoronei. Já comecei a chorar. E eu só pensava assim. Por que que ele só não falou? Mariana, nosso casting já tá cheio. Mas se eu precisar de você, eu te chamo. Pronto. Não, ele precisou me humilhar pra ele se sentir. Mas acho que é o problema. Esse é o prazer de calar a boca também das pessoas tarem na capa da roda. Mas é que o que você faz não é palpável. O que a gente faz não é palpável. Não tem como você explicar como é que você virou a mais dessa que tá lá atrás. Pra onde você foi, o que você fez. Por isso é melhor ser um engenheiro. Telemarketing. Você vai fazer um projeto. Você vai aprender um projeto. Você faz o projeto, entrega o processo. Fala, tá aqui o projeto. Acabou. Mas se o cara for feliz em engenheiro e realizado... Tem faculdade. Mas o cara às vezes não se realiza. Ela podia fazer medicina. Deixa eu te falar. É pra audiência. Tem faculdade. É bom. Tem pós-graduação. Exato. Tem mestrado. Tem caminho. Tem professor. Tem professor. Eu discordo. Não tem professor. Se ela escutasse o cara, ela não seria quem ela é. Por isso a gente precisa entender os artistas. Precisa entender os artistas. E principalmente agora com a revolução que é rede social. Tecnológica. Que a rede social é uma revolução. Em 100 anos não teve um negócio tão grande pra quem é artista. E tem que saber usar. Que é rede social. Sim, tem que saber usar. E deve ser um inferno. Aliás. Mas a agência que você foi era tipo o Megamodos, Ford? Aquela agência... É uma agência bem grande. O cara quer o corte do podcast. Ele quer saber quem foi que falou Edmond. Não, porque geralmente os caras é assim quando é um lugar meio bosta, né? Não, é uma agência muito grande. Nossa, então é arrogante mesmo. E como é que você convive com rede social? Você é atuante em rede social, né? Sim, sim. Você não tem muito, nego. O velho, tem 10 milhões. O povo quer, sei lá, eu acho que as pessoas... Eu falo muito isso e falo sobre isso no livro, né? Bom, o meu livro nada mais é do que essa busca pela inteligência emocional, pela expansão de consciência. De você fazer do limão a limonada. Porque nós vamos continuar passando por problemas. Não tem como. Mas a dor é inerente ao ser humano. O sofrimento é opcional. Então, como você deseja passar por aquilo, né? Com a rede social não é diferente. O que a pessoa publica lá e fala de você é o que ela tem pra te oferecer. Então, por que que você vai responder ofensas? Eu não respondo. Eu não entro em confusão. Eu não entro. Discordo de você, porque eu te acompanho na rede social e você tem uma habilidade para responder depois do intervalo. Pode ser? Opa! O intervalo é só o break da rede. Só o break da rede. A gente continua pra internet, que é um papo mais íntimo aqui. Vamos falar sobre... Estamos de volta aqui para a internet. Né, Emiliano? Obrigado. Virou um outro. O cara chama o break. Ele tá impossível. É, só pra não dar kill aqui. Não, ele não. Eu acompanho você no Instagram e a gente tava falando sobre cancelamento. E eu acho que tem que ter uma outra habilidade de saber responder e argumentar. Vou dar um caso aqui que é chato, polêmico, mas teve... Como você tá fofoqueadinho? Não é fofoqueadinho, fofoqueadinho. Deixa o Zuzugeluca. Eu tenho o mínimo de intimidade. Bem pouca, né? Com você, nada. Com ela, um pouquinho. Você já falou aqui que a gente não é íntimo. Falou. Mas... Deu um negócio do Dória. Foi chato pra caramba. Resumo da história. Dória falando que você pegou, fez karaokê com o Dória. Cada um contou uma história. Sim. Ele canta bem. Se você não responde, vira uma verdade. Exatamente. E afinal de contas, você não comprou, você alugou uma casa, né? E você teve que responder, não teve? Te encheram o saco com isso daí? Eu só respondi porque, mais uma vez, eu não respondo. Eu não me envolvo em confusão. Entrou a confusão ali, eu falo, por que que eu vou responder? Por que que eu tenho que dar satisfação? Eu só dei satisfação do que que tinha acontecido, porque começou a atrapalhar os meus trabalhos, os meus contratos. E a imprensa tem que tomar muito cuidado com isso. Pois é. Né? E nem sempre toma. Então, assim, o negócio que eu estava na minha casa com mais três pessoas, é... Cantando o karaokê, certo? Eu na minha casa com três amigos. No auge, que era o negócio de ficar em casa, quarentena. É, mas ia dar a quarentena no dia seguinte. Tá bom. Que ele tinha pedido pra fechar tudo de novo, ia ser no dia seguinte. Mas tudo bem, todas as pessoas estavam na minha casa praticamente morando lá. Lógico. Porque eu moro sozinha. E eu moro numa casa que... A minha casa é do Dória. Então, só que eu aluguei... Se aluguei? Sim, só que já tem três anos. Ele deixa, realmente. Não, não, mas não é que o Dória é o corretor. É o parente do bônus. Pois é. Não é que o Dória chegou lá. Você alugou, não. É, não é que o Dória chegou pra mim morrer. Dória vai com o Cresce. Não, eu... É que parece que foi aí. Pois é, eu estava... O Dória é corretor. Temos aqui uma sala maravilhosa. Aqui é uma jacuzzi. A piscina congelante. Uma jacuzzi. Aqui temos a sala contravaçada. Quando eu estava procurando casa pra alugar, eu vi essa casa, fiquei encantada com a casa, aluguei a casa da imobiliária. Quando eu fui ver no contrato, a casa pertencia ao Dória. Tinha pullover dentro do armário. Para. E tudo certo. Então, eu aluguei a casa. Tá. Aí, estou lá cantando o karaokê, toca a campainha. Eu achei que era o iFood. Porque eu tinha pedido sanduíche. Maravilhoso. E a Isabela, minha amiga, que está escutando a gente, que ela não perde vocês, tá? Beijo, isso. Ela foi atender. E eu estou ouvindo a Isabela assim, mas o quê? Como assim? Não estou entendendo. E não abri a porta. Eu falei, opa, não é o iFood. E cheguei lá fora. Era o Dória com um monte de gente. O próprio calcinha. Ele chegou dançando. Eu acho que ele queria cantar também. Ele chegou com a passinha do karaokê. Pera lá, pera lá. Deixa eu contar. E aí, ele chegou. Atrasou o aluguel. E eu não entendi o que estava acontecendo. Ele falou, olha, tem uma pessoa falando que está acontecendo uma festa aqui. Eu abri a porta inteira. E quando abro a porta, dá para ver minha casa toda. Falei, não, estamos nós aqui. Só a gente aqui. A gente está cantando karaokê. Está todo mundo hospedado aqui em casa. São meus amigos que ficam aqui comigo. Enquanto tem quarentena. E aí, ele falou, não tem festa? Eu falei, não, não tem festa. Eu tenho juízo. Eu não faço isso. Então, tá bom. Acabou o assunto. Eles pediram desculpa. Porque não tinha nada. Acabou, zerou. Ele só foi ver. Zerou, foi isso. Aí, no dia seguinte, começa a confusão. Sai a nota. Sai a nota. Só que como é que a nota saiu? Mariana Rios aluga a casa do governador para dar uma festa. Nossa. Putz, os caras se torceram. E aí, eu estava com um monte de contrato. Os contratantes começaram a entrar em contato com o meu escritório. Falando, olha, Mariana se envolveu aí numa coisa. Não vai dar para comer. Aí eu falei, opa, eu vou me posicionar. Porque mexeu no meu bolso bem. Mexeu comigo. Isso aí. Sabe? Você pode inventar coisa da minha vida pessoal. Falar que eu fiz o que aconteceu. Que eu vou ficar bem calada. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Mas não mexa com... Porque eu sustento uma família inteira. Sabe? Então, assim, eu tenho muita responsabilidade. Então, não pode interferir no meu trabalho. Aí eu fui, falei. Falei, eu não aceito que ninguém fale nada. Desse assunto contra mim. Porque distorceram o negócio. Porque eu não fiz nada. Eu ajo corretamente. Eu sou uma pessoa que eu ando dentro da lei. Eu tenho muito respeito pela minha vida e pela vida das pessoas. Então, foi ali que eu me pronunciei. A gente resolveu esse problema aqui de uma maneira muito mais tranquila. A gente não tem patrocinador nenhum. Então, a gente pode falar o que a gente quiser. E quando tem, a gente usou patrocinador. Ele fala assim, eu vou denunciar os seus... Vou cancelar os seus patrocinadores. Não tem nenhum. Eu falo, fique à vontade. Não tem nenhum. Não temos nenhum patrocinalista. Por isso que a gente era cancelado. Sem patrocínio. É um problema totalmente sem patrocínio. Essa chantagem não funciona com a gente. Não funciona essa chantagem. Essa é uma chantagem que eles estão usando muito. Isso, funciona. E aí, é horrível isso também. Porque, poxa, mais uma vez a gente volta ao início da conversa. Exato. Nós estamos aqui e vamos errar. E todo mundo vai errar. Se eu não tiver um coração para poder olhar para o outro, assim como eu gostaria que ele olhasse para mim e falar, eu te perdoo em várias coisas da vida. Como é que nós vamos seguir respeitando as pessoas, perdoando as pessoas? Não tem jeito. Aí o mundo vai, o negócio já está feio. Aí não sei onde é que a gente vai parar. Ô Mariana, você faz essa reflexão no seu livro? Que, por exemplo, como você disse, você canta, você compõe, você atua. Só que sempre, ultimamente, com as redes sociais, você acabou dando exemplo dessa notícia, o que sai é alguma coisa da tua vida pessoal. Você se irrita com isso? Você faz uma reflexão no teu livro? Tipo, pô, eu já fiz um monte de coisa, mas o que sai, o que reverbera na mídia, é alguma coisa da minha vida pessoal. Ah, eu, assim, eu dou risada. Na maioria das vezes eu dou risada, eu me divirto muito. Ainda mais com os grupos de WhatsApp, que fica todo mundo postando, e a gente morre de rir. Mas é isso mesmo, não tem como. As pessoas, elas se interessam muito mais pela fofoca do que por outras coisas. Eu chego aqui pra vocês e falo assim, gente, sabe a Maria, nossa amiga fulana, a Joana, sei lá? Ela tá ótima, tá super feliz. Fui na casa dela ontem. O que vocês vão fazer? Vão falar? Legal. Legal. Você vai falar assim, hum, Maria, velho. Diga, menino. Você não conhece a Maria. Você não tem noção, menina, me conta. Se eu te falasse a Maria. Mas você sabe que é isso. Isso é o ser humano. É isso, é o ser humano. É o gospe do dinheiro. Então, Manoel, o Brasil é muito cruel. Isso. É mesmo. O brasileiro, ele é muito cruel. Mas é um jeito nosso. O brasileiro é criativo. Não, mas é cruel também. A gente é muito cruel, principalmente com os nossos ídolos. Por exemplo, o Brasil não tem, nunca teve, e acho difícil o Brasil ter, um prêmio Nobel. Se você pegar, a Argentina tem, Colômbia tem, o México tem, o mundo inteiro tem prêmio Nobel. Aqui não tem. Sabe por quê? Por quê? Porque se indicar um cara pro prêmio Nobel, no dia seguinte vai falar, esse cara é um bosto. É verdade. Sabe que esse cara fez... A gente mesmo, esse cara fez de férias com o ex. O Neymar, o menino Ney, o Neymar, o azar dele foi ter nascido no Brasil. Porque se ele nascesse na Argentina, seria assim, ele estava feito. Mas nasceu no Brasil. Então, é aquele negócio que a pessoa tem de... O Nobel... Joga pra baixo. Joga pra baixo. Joga pra baixo. Mas isso faz parte do... E a gente tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar. Mais uma vez, a inteligência emocional. É, mas você se prepara também pra não ser cancelada. Por exemplo, Big Brother. A gente vê muita gente famosa indo pro Big Brother. É uma coisa que você faria? Ou você fala, cara, não tô afim? Porque você vê que é uma roleta russa, né? Os caras amavam o Tiago Abravanel, agora ele tá cancelado. O cara, o Conká tinha um público aqui. Você iria... Não, mas acho que o Tiago não tá cancelado. É que o Tiago é muito legal. E o Tiago é aquilo mesmo. São duas histórias diferentes. Não, tem gente que tá bravo. Os fãs do Silvio Santos tá bravo. Ah, porque ele é legal demais. É, porque ele canta Tiaguinho. Gente, então as coisas estão... Não, mas ele tá... Ele tá muito na masteta, né? Ele tá muito... Ele deu uma muito, ele foi muito. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não é isso. É que ele não quer entrar na briga. E as pessoas querem o sangue. E o Tiago, ele abraça. Ele é o Abravolândia. Abraçador. Ele é aquilo tudo. O Tiago é coração. Mas é isso. Eu acho que é um programa que as pessoas buscam esse tipo de entretenimento também. Eu não posso falar que eu não faria, porque tudo que eu falo que eu não vou fazer, eu pago língua. É isso aí. Eu vou ficar bem calada. Tá bom. Entendeu? A gente também não sabe. Tudo é o momento. E eu sou fiel aos meus sentimentos e às minhas vontades daquele determinado momento. Pra tudo, assim. Mas o negócio do cancelamento, eu não tenho medo. Porque outro dia mesmo, conversando com o Tiaguinho, que é muito meu amigo... Tiaguinho, ousadia e alegria. O cantor. Tiaguinho cantou. Ousadia e alegria. Ele falou, a gente tava falando sobre isso, sobre o cancelamento e tal. E ele falou assim, uma coisa não é cancelado, o talento. O talento não se cancela, ninguém tira o seu talento. Boa. Então você sempre pode recorrer ao seu talento. Você faz alguma coisa ali, mas você tem o talento. Essa é a sua bagagem, é isso que você tem pra oferecer. E é verdade. Então no dia a dia, lógico que você, com rede social, com Big Brother, com tudo que a gente tem hoje, a exposição também é um desejo seu, né? É uma opção sua. Aguenta, então, você pedir isso. É isso. Então hoje eu vejo muita gente, muitos jovens se expondo muito, influenciadores, se expondo muito. Quanto, a conta uma hora chega, sabe? E essa conta... Mas esse lance do cancelamento, que nem você falou, o lance da festa lá, você teve que se explicar. Senão eu te cancelar, você ia perder. Aí o talento não adianta muito, porque isso pode ser talentoso se a turma te cancelar. Se cancelar contrato, aí você vai fazer pra ninguém. Aí o povo vai lembrar daquilo durante um tempo, daqui a pouco eu volto a fazer meus shows, fazer as minhas coisas. E assim, eu fui falar e falo do meu jeito, lógico. E acho que você precisa saber de você. A gente não pode se perder dentro da gente, você tem que saber quem você é. Então é assim, eu fiz isso, então eu vou ali falar sobre isso. E se eu tivesse feito algo errado também, assim como posso fazer ao longo da minha vida, eu vou chegar e vou falar, poxa, eu sou um ser humano, eu erro também, né? Não foi o caso nesse caso. Mas é isso, gente, é sobre isso. A vida é desse jeito. Então, mas você não acha que nesse caso de rede social... Porque o que acontece na rede social? Você cria uma pessoa que não é você, você cria um produto de você mesmo. Sim, a melhor versão. Uma variante. É a melhor versão. Ou o que você gostaria de ser. Isso, por exemplo, Britney Spears é uma pessoa que se perdeu, ela se perdeu no meio da... A gente vê que ela é meio... Do sucesso. Ela é meio perdida porque, porra, ela tem que fomentar aquela doideira, aquele negócio. Talvez ela goste daquilo, mas aquilo que as pessoas querem que ela seja. É a mesma coisa do Big Brother. O Big Brother virou um programa de porrada. Eu assisti aquela Lumena... Carol Conkara. Lumena, gente boa, gente boa. Grandão. Uma mina engraçada, bacana e tal. Gente boa. Mas ela entrou naquele negócio e ela tem que ficar... Pôr o dedo na cara. Aí o que acontece? A pessoa, quando ela vende aquilo lá, ela tem que manter aquilo também. A base. Então deve ficar muito louco. A cabeça do cara deve ficar muito louca porque ele tem um programa dele. Ele tem um... Que funcionou daquela forma. Isso. Você é escravo daquela pessoa. E tem que ficar... Você precisa ficar... Alimentando. Alimentando. É difícil. É... Mas eu acredito que ali dentro... A gente não consegue fingir muito tempo, né, gente? Você não consegue fingir o seu jeito por muito tempo. Ainda mais dentro daquele programa que você é... Você é filmado e gravado 24 horas por dia. Chega uma hora que a gente esquece. Vocês não esquecem às vezes que vocês estão com o microfone? Muito. Você não sabe que já vazou nunca. Eu esqueço muito. Eu não esqueço nada. Toda hora eu dava uma bobeira. Eu falava... Tô de microfone. Eu contava a minha vida inteira pra alguém. Contava o que tinha acontecido noite passada. E lembrava que tava de microfone. Então eu acho que você fingir, assim como rede social. Você vai fingindo ali. Uma hora você escorrega. Uma hora você vai escorregando. Vai. Tem que fingir. O tempo inteiro. Lógico. Tem gente que chora nos stories só se interpretando. Tem que chorar nos stories é difícil, né? Tem que se filmar chorando. Porque se você... Pois é, eu acho bizarro. Se você formar os livros. Você fala, meu, calma aí que eu vou chorar, gente. Mas você tem uma técnica. O cara grava na câmera, depois posta. Porque não dá pra fazer. Você perde histórias. Eu sei, mas aquilo é pessoal. Aqui a gente pode mentir. Lógico. Quer ver, ó. Eu tô chateado. Tô aqui, pô. Tá mal, Emílio. O que aconteceu, cara? Puta merda. Tá uma merda. Casamento. Salário. Jovem Pan. Casamento tá uma bosta. Abre a câmera. Põe uma trilha. Vai lá, Jovem Pan. Tem uma bosta aqui. Olá, gente. Está começando o programa Pornhub de hoje. Como é que vocês estão? Astral lá em cima hoje. Com o mundo sensacional. É isso. Temos presença. É outro. É o melhor humorista do Brasil. Uma salva de vós. Olha a Rosário. Hoje, presença. Ele dela. Mariana Rios. Que fantástico. Que alegria. Neste livro maravilhoso que está aqui em todo o Brasil. Um grande sucesso. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom pra você? Daqui a pouco... É, o simpático. É o que a gente vê todo dia aqui. Eu sei, mas na rede social... É o one-off. Mas na rede social é você. E tem que estar muito bem. Gente, mas quantos shows... Aqui a gente se dá um miguel. Eu já fui fazer que eu tava lá em cima e cantando, morrendo de rir, cantando tudo. E saio do show, desabo. Sim. Porque eu estou com problema pessoal. Sim. Então, eu já desabei de cada jeito que eu chegava em casa, eu olhava. Tava toda maquiada, um cabelo, uma roupa. E aos prantos, sabe? Acordava inchada, no dia seguinte tanto chorar. E quem viu ali no show... Tava top. Nunca pensou, sabe? Mas na rede social é você. A gente se confunde. É esse que é o negócio. Aí você precisa ficar ali. Pois é. E os negros enchendo o saco. Ô, não sei o quê. E boleto pra pagar. Mas você tem uma vantagem, né? Uma ferramenta que é a interpretação, né? O cara que é ator, ele engana todo mundo. Sabe enganar. Eu tava vendo uma entrevista do Wagner Moura. E ele falou que quando ele interpreta um personagem, às vezes demora dois meses pra ele sair do cara. Então, as pessoas que estão em volta da família dele, pega pilha pra caramba. Ele fez o Pablo Escobar, ele mudou a personalidade. Acontece com você, quando você tá interpretando também, você é uma outra pessoa com as pessoas que você convive? Olha, não. Quando eu corto cabelo, sim. Quando eu corto cabelo, muda a personalidade? Curto, você é gente fina e... Gente, não é. Isso é maravilhoso. Mala um pouquinho pra gente sobre isso. Não bate que história é essa. Não, você não bate que você é loira. Calma aí, pode ser. Não, completamente. Loira você é outra. O personagem não muda o meu jeito. Eu deixo ele lá. Eu viro eu de novo, sabe? Até porque, como eu tenho sotaque, eu tenho que tirar sotaque pra fazer... Então, eu tenho que estar muito ligada ali o tempo inteiro e eu não misturo as coisas. Agora, corte de cabelo diz muito sobre mim. Quando eu escrevi esse livro, eu tava de cabelo curtinho. Olha, tá lindo, hein? Quando eu estou de cabelo curtinho. Olha aqui, ó. Mostra aqui o livro. Ó, ó, ó. Basta sentindo. Estúdio Drabla. Eu de cabelo curto. De cabelo curto, como é? Eu sou muito mais séria. Ó. Eu sou séria. Eu... Sei lá, eu começo sobre outras coisas. É. Eu uso outro tipo de roupa. Um blazer. Quando meu cabelo tá comprido. É isso aí. É um blazer. Quando eu solto o cabelo, eu viro outra coisa. Então, eu tenho duas personalidades, assim. Elas se misturam ao longo da minha vida. Que maravilhoso. Faz uma peruca aí, Eberlé. Às vezes eu sou Madre Teresa de Araxá. Às vezes, neta de Dona Beira. Essa música é linda, hein? Essa música é bonita. Ó o pianinho. Tem um violino. Cello. Cello. Olha lá. A 737, galera. Sem imitar o Faustão. Não, ela foi muito no Faustão. Faustão tá na banca. Mas ela fez o show dos famosos. Não quer muito ir na banca. Faustão agora. Olha lá. Vem na banca. Escreva uma carta pra mim. Olha lá. Bote logo no correio com frases dizendo assim. Caraca. Faz tempo que eu não te vejo. Quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo. Ai, que saudade sem fim. Esse é do... Tá no YouTube. É. É o acústico. É, o acústico. Muito legal esse acústico. Eu choro. Tá muito lindo mesmo ela cantando. Eu gosto de chorar. Obrigada. Choro sozinho. Isso é bom. Você olhar o que ela fala. Você olha pra dentro, dá uma chorada. Claro, claro. Pra isso que serve a arte. Com aquele Wiscão, os 8 anos. Gente, e é isso. Olha que coisa doida. Eu faço... Eu componho, né? Minhas músicas. Eu lancei um EP há dois anos atrás. É... Com músicas minhas também, de outros compositores. Fiz clipe, lancei, comecei a fazer show. Veio a pandemia. Aí, durante a pandemia, eu sentei um dia no piano lá em casa. Eu tava super emocionada, assim. E fiz quatro músicas pra Deus. Eita, que legal. Aí, eu falei, vou lançar as minhas músicas de Deus. Porque é... É isso. Eu acho que a gente pode e deve ser tudo que a gente deseja ser. E nós somos um misto de emoções, de sensações, de vontades, de desejos. Então, eu fiz isso. E agora, no final do ano, eu lanço mais um EP, que é totalmente diferente. Esse de Deus, que chama Basta Sentir Deus, é um projeto específico, paralelo a tudo que eu já fiz e que eu vou fazer, assim. Eu não dou continuidade a ele. Mas é um projeto que eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Você casou na pandemia? Você casou ou separou? Você parou? Eu separei. Eu nunca casei. Que sorte, hein? Eu nunca casei. Nunca casou? Que sorte que você deu, hein? Gente, eu nunca casei. E assim, eu já fui noiva duas vezes. Eita! É uma bela relação de noivo. Sim. Não tem? Mas você viu os sinais? Você viu os sinais? Ela manda mensagem pra ex-noiva. Ela manda mensagem. Calma, deixa eu fazer uma pergunta séria. Eu mando mensagem ontem. Foi aniversário do meu ex agora. Quem dá parabéns pra ex? Não, não. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Você sabe que três coisas... O quê? Três coisas influenciam muito na sua vida. O que são as três? São as três coisas mais... Que dão mais influência. Com quem você tá? Pessoa que tá do seu lado. Certo. A tua profissão e onde você mora. Essas três coisas definem tudo em você. Quando você viu... Que a gente tava falando agora do Leonardo. Você viu um sinal pra falar... Opa! Vou pular do cavalo. Pular desse cavalinho que esse cavalinho... Ah, tá bom. Isso é uma técnica que tem que estar no livro. Isso é uma coisa muito importante. Ah, eu vou escrever um livro só sobre isso. Porra, como é que você identifica pra não cair numa furada? Porque a gente sempre tem os sinais. Mas muita gente... Você vê o sinal, você vê o sinal. Mas é uma coisa química que intoxica. Isso é... Isso é... Isso é... Isso é o seguinte. Eu sempre falo isso até pras minhas amigas. A pessoa sempre mostra quem ela é. Desde o início. Desde o início. O que a gente faz? A gente tapa o sol com a peneira. É. A gente finge que não tá vendo. Ou a gente projeta... Na maioria das vezes as relações são assim. Eu projeto em você o que eu desejaria. O que eu desejo que você seja. Não o que você é. Então eu não vejo o que você é. Exato. Então por mais que você me mostre, me demonstre a que veio... Eu não enxergo. Eu enxergo aquilo que eu projetei. Que é você mesmo. É. Você olha... Sim. Aí depois você fala... Nossa, você mudou. É. A pessoa não mudou nada. Eu pensei... Ela não mudou. Ela sempre foi assim. Você só tá enxergando a realidade. Só que você não quis ver. Mas acho que é igual a rede social. No primeiro momento você joga muito bem. No primeiro tempo você é uma versão espetacular. Não, não é isso. Não, não é isso. É assim. O Emiliano, no começo, cantava Pavarotti, ia pra grande... Agora eu já ligou a volta. Agora? Não liga mais. Não, não. O que eu digo é o seguinte. O que eu digo é o seguinte. Tocada a gaita. Toma o quebra-cabeça. O que eu digo é o seguinte. Não vem antes dessa conversinha. O cara vai ter filho agora. Eu vou ter. Quarenta anos vai ter o segundo filho. Trinta e oito. Você tem que ir ao papai. Ah, que fofo. Deixa eu falar. Vai lá, obrigado. Fofo nada. Fofo, super fofo. Então, quer dizer, isso é importante, né? Isso é importante. Eu acho bacana as pessoas que conseguem... Identificar. Que conseguem identificar isso. Porque é uma... Você tem que ser uma pessoa sensível. Mas não só isso. Eu acredito que toda relação... Você precisa respeitar o ciclo da relação. O começo, o meio e o fim. Se ela precisa acabar... Por isso que eu tenho um bom relacionamento com todos os meus ex. Porque a gente sentou, a gente não esperou o negócio... Explodir. Ladeira abaixo, sabe? Ladeira abaixo, afundar num buraco. Então, é assim. Nós somos duas pessoas. Estamos juntos por quê? Porque a gente se ama. Porque a gente é apaixonado. Porque a gente quer estar junto. Porque nós temos admiração. Temos isso tudo. Tá bom. Então, vamos seguir. As outras coisas, a gente vai contornando. Tem coisa que não dá pra contornar? E você é assim, eu não aceito. Não funciona pra mim, vice-versa. Então, vamos sentar e conversar. Isso aí, a longo prazo, vai dar um problema? Vai dar um problema. Então, vamos seguir nosso caminho? E é isso. Respeitar os ciclos da relação. Precisa começar. Precisa ter um meio. Precisa ter um fim. Com respeito. E aí, se encerra. Cada um vive a sua vida. E olha que coisa boa. Não teve uma briga. Não teve nada. Todo mundo amigo. Eu sempre fui assim, gente. Eu sempre respeitei. E eu não me imagino numa relação que... Ai, só porque eu tenho filho. Sei lá. Eu não tenho filho. Mas eu vejo muitas pessoas fazerem isso. Eu vou manter isso porque eu casei. Meu Deus. Aí você vai arrastar uma relação a sua vida inteira. E vai se privar de viver outras coisas. Ou da outra pessoa viver. Isso é ego. Tá relacionado ao ego. Alba, a gente avisou pra vocês. O Alba tá me vendo exatamente. E o ego é. Falou certinho. O egoísmo, ele tá relacionado ao ego. E vira noivo. É um partido noivo. E quer fazer festa. Noivinho do Brasil. Compra aliança. Ele falou assim, agora que eu gastei com aliança, tem que casar. Não, reclama não. Não, reclama assim. Falou assim, agora que eu gastei com aliança, tem que casar. O que eu vou fazer? É que você posta a foto no Instagram, automaticamente você não pode se arrepender daquele momento. É muito bom. Olha, eu queria agradecer muito a presença. Ó, o livro tá aqui, ó. Basta sentir o editor Academia aqui, ó. Ó o Reginaldo, não tá empolgado. Reginaldo, não tá impulsivo hoje. O Reginaldo acabou de separar. Isso aí. E entra lá no YouTube, tem muito material da Mariana. Quando você lançar o próximo... Pô, você esteve aqui, quando você tava lançando... Nosso disco tem 12 anos. Nossa, caralho. Eu tô mais bonita. Você tá linda. Rica, querido. Você tá linda. Eu... Fica na tua é de moto. Você tá muito linda, Mariana. Tá mesmo. Obrigada. E você é uma grande atriz, é uma grande artista. Muito obrigada. E é uma pessoa muito bacana, a gente gosta muito. Muito obrigado por você ter vindo. Eu adoro vocês. Eu posso voltar semana que vem? Eu adorei. Volte. Volte. Quando você quiser. Que dia é hoje? Quinta? Vem toda quinta. Na próxima vez que eu voltar, eu vou trazer pão de queijo e bolo. Aí sim. Aí sim. Pão de queijo e araxá. Aí sim. Combinado? Queijo meia cura. Obrigada, gente. Valeu. No YouTube, pra você, youtube.com barra Mariana Rios off, de oficial, o Instagram Mariana Rios direto. E tem muitos seguidores. E tem muitas fotos com festas. Espetacular. Com o Neymar. Sim. Ai, meu Deus. A Tuto não tem. Com o menino nem. Oi? Não. Você tá um puta fofoquito também. Não, porque você... Não, porque você... Não, lógico que não no sentido de... Depois daquilo tudo. Se eu ainda posto uma foto com o Neymar... O Neymar é meu amigo, gente. Não tem nada com o Neymar. Não é que eles estavam falando. Não, tem a foto. Mostrou a foto aqui do Neymar. E qual o problema se tiver com o Neymar? Olha, olha. Aliás, isso é uma coisa canseira, né? Não é ela? Canseira. Não é você? No final do ano, arrumaram tanto namorado pra mim. E não teve nada com o Neymar. Nada. Eu tô sozinha. Quem me quer, amor? Quem é na foto? Quem é nessa foto? Tem uma lista aí, ó. Não é você? Não, gente. É o namorado do menino. Esse é o namorado. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. O que eles estão falando de outra coisa? O que foi, Léo Dias? Que foi numa festa e recebeu o buquê. É verdade ou mentira? O buquê? É. O buquê eu recebi. Não foi dele, mas não posso contar. Cristiano Ronaldo, amigo. Foi outro jogador. Não, gente. Foi o Messi. Vampeta. Estou sozinha. Aê. Estou meditando, mentira. Plena. Pensando seriamente em entrar para o convento das Carmelitas. Olha isso aí. Olha que lindo. Não, gente. Não tem nada disso. O Neymar é meu amigo. Olha o menino Neymar. O que é essa foto, Rui Presidente? Essa aí é a Gisele, minha funcionária. Beijo, Gi, te amo. Não é você? Ela segurando o buquê que eu ganhei, mas ninguém falou que era dele. O povo inventou. O povo inventou. Inventaram a história que o Neymar deu um buquê. Não foi o Neymar. Não, gente. Ela falou que não foi. Acabou. Neymar vai trazer o caderno. Vai, vai. Neymarzinho vai trazer o caneco. Vai trazer o ex. Vai trazer o ex. Meu brother. Um abraço, Neymar. Menino Neymar. Menino Neymar. Queremos você aqui, Neymar. O livro está aqui. Basta sentir. Mariana Rios, editora é a Academia. Planeta. A venda em todo o Brasil para você. Obrigado, Mariana. Foi demais. Vamos pro break? Vamos pro break?